Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou responsável pelo radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia da língua portuguesa. Hoje nós falaremos nesse vídeo sobre como ter segurança na radiestesia, como confiar nas respostas obtidas através do processo radiestésico. Se você gostar desse vídeo, por favor, dá um joinha, compartilha nas redes sociais e todas aquelas outras ações caridosas que nos ajudam a continuar com o nosso trabalho de levar à frente uma radiestesia técnica, uma radiestesia embasada. Então, vamos lá. Muita gente me pergunta o seguinte, como que eu posso ter certeza das respostas do pêndulo? Bom, vamos lá. A primeira coisa é a seguinte, não existe uma resposta muito simples para isso não, infelizmente. Mas, a grosso modo, segurança é uma coisa que surge basicamente com a prática e o treinamento. Ok, algumas pessoas podem dizer que eu estou falando o óbvio, porém, aquilo que eu entendo como prática e treinamento destoa do que eu vejo na maioria dos cursos, daquilo que eu vejo na maioria dos treinamentos existentes atualmente. Então, quando eu falo prática e treinamento, é exatamente o contrário daquilo que nós vemos por aí, onde prática e treinamento é basicamente treinar atendendo outras pessoas. E isso já é um problema, porque já rompe a linha de desenvolvimento do radiestesista. Ele não tem tempo para treinar. E muitos instrutores orientam o seguinte, você pegou o pêndulo, tudo, ele te dá um conjunto de gráficos, como esse gráfico aqui que eu tenho em mãos, são feitas algumas práticas e ele te orienta o seguinte, começa a atender pessoas para praticar. Ok? E aí você vai com o pêndulo e vai vendo lá o que que o pêndulo está mostrando e a partir disso, por exemplo, aqui, né? Saiu azul, né? Então, ele precisa da cor azul. Saiu verde positivo, ele precisa da cor verde. E pronto. E a pessoa sai dali, muitas vezes, atendendo sem ter realmente iniciado e encerrado um ciclo de treinamento que é importantíssimo. E treinamento, quando eu falo treinamento e prática, eu me refiro realmente a um treinamento dimensionado para o desenvolvimento do radiestesista. É isso que é muito importante, ok? Um bom curso, ele deve fornecer um conjunto de práticas que vão tornando a radiestesia um exercício natural para a pessoa. E aí, em uma das etapas desse treinamento, entra aquilo que nós chamamos de testes verificáveis, ok? Porque quando nós começamos em radiestesia, nós perguntamos, né? Isso daqui é papel? É papel. Ótimo, mas eu sei que isso é papel, né? E se a pessoa fica só nessa etapa, quando ela vai para uma outra etapa de atendimento, a certeza dela acaba, porque ela não está vendo mais as respostas, ela não sabe de antemão quais serão as respostas. Então, qualquer resposta gera dúvida, muitas vezes, certo? Então, por isso que precisa dessas etapas. Nós começamos com exercícios muito simples, vamos intensificando até o momento que chega nos exercícios verificáveis, que são aqueles, basicamente, onde você não sabe a resposta anteriormente. Porém, assim que você termina o exercício, você vai acessar as respostas e ver o seu grau de acertos, ok? Então, quando nós começamos a perceber que esse grau de acertos está em um nível muito alto, aí nós começamos realmente a ter segurança nas respostas pendulares. Fora isso, existe um outro aspecto que eu acredito que vá se intensificando, né? Nessa era pós-moderna. Nós temos hoje em dia um mental que ele é muito acelerado por diversos fatores, né? Nós somos todo dia bombardeados por uma série de informações e a nossa cabeça, não para de pensar, ok? Basta você tentar calar a mente por alguns instantes e você vê a dificuldade que é. Nós somos muito treinados a pensar. Eu tinha um professor meu que falava uma coisa muito interessante, ele falava, Sérgio, pensar é muito bom quando necessário, ok? Então, essa é a segunda dica. O que eu estou dizendo é que durante o processo de treinamento, nós temos também que aprender as diversas etapas da pesquisa da radiestesia e durante a etapa de prospecção, nós devemos focar a nossa mente no objetivo e não ficar pensando na resposta, qual resposta será, ok? Essa é uma parte que ela não é fácil, ok? Ela é uma parte muitas vezes difícil dependendo das características da pessoa, mas é imprescindível. E agora vem a boa notícia. É difícil, mas muita gente já fez. Então, com certeza, existe solução para o problema. Esses dois pontos, eles são primordiais para realmente a segurança dos resultados da prospecção, a segurança em relação às respostas, ok? Então, bom treino, muito sucesso para você dentro da radiestesia e qualquer dúvida, entre em contato conosco que nós podemos lhe orientar dentro do seu processo de desenvolvimento. Mais uma vez, gostou desse vídeo? Dá um joinha, faz todas aquelas ações caridosas que ajudam os canais a sobreviverem. E mais, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Você se inscrevendo no nosso canal, você já sabe melhor das novidades que nós temos constantemente. Então, por hoje é só. Se você tiver alguma pergunta sobre o tema, nos envie por e-mail ou coloque seu comentário abaixo. Até mais!